E daí, pessoal, beleza? Eu, a Mauri, aqui novamente. Eu quero reforçar o que eu disse em um desses meus vídeos passados aí. O fato de eu estar um pouco ausente. Às vezes você deve ter notado a minha falta, espero que sim, né? Que você notou a minha falta, porque o YouTube, eles... É muito burocrático, eles têm muitas regras que a gente tem que seguir. Então, às vezes eu falo alguma coisa aqui que não tem nada de mais, mas o YouTube vê diferente. Às vezes eu falo o nome aqui de alguma medicação, ou de veterinário, ou critico alguém, ou critico... Enfim, tem muitas coisas que o YouTube não aceita, sabe? Então, dependendo da minha infração... Inflação, não, infração. Dependendo da minha infração, o YouTube me deixa uma semana de castigo, duas semanas... Então é o seguinte, só estou justificando para vocês, não deixei vocês e não vou deixar vocês jamais. É que às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas agora, falando de assunto sério que interessa, eu quero dar uma dica para você que tem o teu cachorro, o teu bichinho, o teu companheiro, o teu amigo, sabe? O teu ajudante, o teu inseparável, o teu fiel, enfim. Seja lá como você for classificar ele. Essa época do ano, no inverno, em toda a região do Brasil, porque por mais que no Rio de Janeiro é calor, aí você pode falar assim, mas lá não faz frio? Faz, para eles faz frio. Se 25 graus aqui, para mim é calor, mas para eles é frio, porque a temperatura deles é 40, 45 graus. Então, quer dizer, é frio, para todo mundo é frio. Então, nessa época do ano que muda a estação, que a gente entra no inverno, eu aconselho, eu sugiro que vocês façam algo que eu sempre fiz e que sempre foi muito bom e deu sempre um bom resultado. Que é o quê? Você entrar com o teu cachorrinho, para o teu cachorrinho, como a complexo vitamínico. Vitamina C, principalmente, que ele seja composto, que ele seja feito com mais vitamina C. Isso vai ajudar muito ele nessa época do frio, sabe? Assim como a gente, o Mano, eu fui uma das pessoas, e sou uma das pessoas, que eu sempre tomei um comprimidinho de vitamina C, falaram para mim que eu não posso falar o nome, e esse é um dos motivos pelo qual o YouTube me tira. Então, eu sempre tomei um comprimidinho redondinho, de cor de laranja, coloco no copo, ele é espuma, efervescente, você já sabe de quem eu estou falando, né? Eu sempre tomei. E graças a Deus, primeiramente, mas o remédio também, eu nunca fui tão fácil de pegar gripe. Eu quase não pego gripe, graças a Deus, sabe? E quando eu pego essa gripe, ela não dura no meu couro aqui mais que dois dias. Ela já sai de hipnótico e realmente não aguenta. Eu continuo com o meu mesmo sistema no dia a dia, tomando minha água gelada, sorvete, cerveja gelada, não respeito, sabe? Porque isso me deu uma imunidade melhor, isso me deu uma força melhor para mim poder combater esse vírus da gripe, sabe? Então, você entra para o teu cachorrinho também com esse complexo vitamínico. Existe para eles a vacina contra a gripe, né? A vacina antigripal. Tem muita gente que não gosta de dar, tem muita gente que nem conhece essa vacina, sabe? Então, por esse motivo também, seria bom você entrar. Independente de qualquer coisa, não vai fazer mal, não tem nenhuma contraindicação, não é só para isso, sabe? É bom. A gente, chega a uma certa idade, como eu, já estou na hora de entrar, começar a ver algum tipo de vitamina, a medicação devido à minha idade, para me ajudar na imunidade, na resistência das doenças, né? E o cachorro é a mesma coisa. Eles também precisam, dependendo da idade, dependendo da fragilidade, da saúde dele, porque assim como a gente humana, tem muita gente que tem doenças, enfermidades, é muito sensível, é muito fraco e frágil, né? É devido a qualquer gripinha, é devido ao sistema imunológico dele que não é bom, sabe? Tem pessoas que vivem doentes, né? E cachorro também, sabe? Então, por esse motivo, nessa época, principalmente, você pode fazer isso durante o ano todo, claro, sem problema nenhum, mas se você não tem o costume de fazer isso, pelo menos no inverno, pelo menos quando muda essa temperatura, né? Dependendo da região, como eu estou aqui na região sul, a temperatura muda drasticamente, de um verão que a gente tem, de 25, 28, de 30 graus, ela chega a cair a 4, 5, 3 graus, sabe? Então, a mudança é muito brusca, sabe? Então, era interessante, é interessante você fazer isso. Eu faço aqui com os meus clientes todos, sabe? Nunca tive problemas com os cachorros devido a algum tipo de doença de inverno, devido a gripe, nada disso, sabe? Então, como eu falei, independente é bom você fazer, logicamente você fala para o teu veterinário, é outra coisa que eu fazia errado, eu falava para você fazer, eu não quis, foi eu para falar para você fazer, eu dou uma dica, talvez a minha maneira de expressar, sabe? De falar, é como se eu estivesse dizendo o que você tem que fazer, o que você pode fazer. Mas não é assim, você tem que falar para o teu veterinário. Olha, João, Maria, o Fernando, o Alex, não sei o nome do teu veterinário, eu ouvi dizer que é bom, nessa época, principalmente, a gente entrar com o complexo de vitamina que ele põe no meu cachorrinho, para ele criar uma resistência melhor, ter uma imunidade melhor dessas doenças, principalmente essas doenças de inverno, né? Então, fala para o teu veterinário primeiro, peça para ele te indicar algum complexo, aí sim você faz o teu cachorro. E se por acaso ele não quiser indicar, falar que não é bom, faça do mesmo jeito. escondidinho dele, faz o que eu não falei isso para você, faça, porque é bom, e não vai fazer mal. Pelo contrário, só vai fazer bem. Que é a vitamina, que todo organismo, sabe, animal, né, que nós somos, tanto cachorro como nós somos, temos um organismo animal, todo organismo animal, precisa ter essa ajuda, esse reforço, essa sustentação, essa reposição de coisas que a gente perde. Conforme a nossa idade, a gente vai perdendo muita coisa no nosso corpo também, sabe? e essa vitamina justamente para poder entrar e suprir aquilo que naturalmente o organismo deixa de produzir, a gente entra com essas vitaminas. Então é isso aí, essa é a minha dica. Entra, ajude o teu bichinho também com esses complexos vitaminicos, principalmente vitamina C nessa época do ano, vai ajudar bastante. Tá certo? É isso aí, tem uma pergunta lá. Pode falar, você. Eu acho que nessas casos, banho e tos, pet shop, que tem o veterinário, acoplado ali, trabalhando junto, chega ali e pergunta para ele, qual o melhor? Sim. Porque tem vários, né? É isso, tem vários em cada organismo, é organismo. Talvez o meu organismo é totalmente sadio, eu posso entrar com uma vitamina mais forte, mais potente, com mais coisas, sabe? Mais carregado de tal as coisas. Agora tem o organismo que é mais frágil, o organismo que está doente, então eu não posso usar a mesma vitamina para aquele cachorro. Exatamente, uma boa pergunta, uma boa colocação. Então não é todo tipo de vitamina que serve para todo tipo de cachorro, não. Cada organismo é um organismo, cada cachorro é um cachorro, por isso é bom falar com o veterinário. Ele conhecendo, sabendo a história do teu cachorro, ó, teu cachorro tem uma deficiência aqui, ele tem esse problema de saúde e tal, então essa vitamina não vai dar. Essa vitamina, ela contém muito açúcar e o teu cachorro tem diabetes. Então a gente vai ver uma outra vitamina que não tem tanta açúcar. Exatamente, uma boa pergunta. Cada vitamina para certo tipo de organismo, de cachorro, de animal, de pote, tudo isso ali. Por isso que não pode dar qualquer um, eu não posso dar a vitamina para um pinte, ele é a mesma vitamina, eu vou dar para o Doga Alemão, para o São Bernardo, é diferente. Tanto a dosagem, como a composição, tudo isso é diferente. É bom, é bom você falar com o teu veterinário. Tem mais alguma pergunta? Então é isso aí. Pessoal, um abraço, felicidade e saúde sempre. Tchau. Tchau. Tchau.